Gênero. Conjunto de propriedades atribuídas social e culturalmente em relação ao sexo dos indivíduos. Juízo ou critério pessoal para escolha de algo. Moda, feitio, maneira. Gênero e sexualidade propõem discussões além do dicionário e de critérios pré-estabelecidos. O documentário Me Respeita traz essa discussão. O filme, produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, você assistirá agora no Doc Universidade. O filme, produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto, Uma das célebres frases que a gente mais escuta é que tudo bem ser viado, mas não precisa aparecer. Eu acho que isso marca muito da história de praticamente todos os grupos de diversidade sexual no Brasil. Nós somos gays ou héteros ou míopes ou negros ou chatos. A gente está sentindo nascer uma força de um movimento que é consideravelmente forte. Não se trata especificamente dessa coisa horrenda que aconteceu, do aspecto homofóbico. Se trata de pensar em como as pessoas, como eu estou me relacionando, como nós estamos nos relacionando uns com os outros. Então foi um pouco a parte disso, das nossas experiências, enquanto gays, lésbicas, heterossexuais, indignadas com determinadas situações que aconteciam na universidade, mulheres assediadas sexual e moralmente pelo fato de serem mulheres, que a gente começou então a se juntar para poder pensar essas coisas. A gente está abrindo um espaço importante, a gente está se movimentando, pensando até a respeito de um coletivo, de uma burocratização disso depois, institucionalização, para discutir esses assuntos que estão à margem, que estão nas terceiras margens de tudo, sempre. Foi somando esse tanto de experiências, de humilhação cotidiana, que o grupo então resolve se juntar. Começou muito através de conversas de corredor, a partir de uma certa produção de uma rede, de compartilhamento dessas experiências e de produção também de indignação com relação a isso. E a partir daí a gente começou a se juntar e conversar sobre isso e começar a propor que a universidade tivesse realmente alguma política de enfrentamento à homofobia. E a gente queria chamar vocês, não oficialmente, mas intuitivamente, passionalmente mesmo, para que vocês se movam pelo que pulsa em vocês de verdade. É isso. Quem pode ocupar o espaço público da universidade? Quais são as falas que são legítimas de serem feitas no RU? Nesse sentido, somente a fala da heterossexualidade tem sido deslegitimada. E nesse sentido, o princípio da igualdade está sendo distorcido de alguma forma. A palavra universidade já nos remete à diversidade, a vários tipos de pessoas, de pensamentos, de entendimentos convivendo de forma harmônica. Foi se construindo uma ideia de tolerância com relação à homossexualidade que exige necessariamente que os homossexuais não apareçam, que não existam publicamente. Ou a universidade que se propõe ser democrática e ser regida pelos princípios da igualdade e do pluralismo e reconheça que a diversidade de orientação sexual deve ser respeitada, faz parte desse pluralismo, é importante para esse pluralismo, ou ela vai ter que partir da ideia de que vai ter que negar esses princípios que são base da universidade. As pessoas, no mundo de hoje, elas já têm uma dificuldade enorme de reconhecer o espaço público como um espaço em que você, enquanto cidadão, deve ordenar os seus comportamentos. Eu sei que sou majestoso. Não vou tirar a paz do meu espírito para mostrar quanto valho, ou para ser compreendido. Tenho visto que as leis elementares jamais pedem desculpas. Eu reconheço que, afinal de contas, não levo meu orgulho além do nível que leva a minha casa. Eu resolvi enfocar essa pesquisa na prostituição vinculada aos travestis, justamente por esses fatores que me chamaram muita atenção. Como essas pessoas são excluídas e são violentadas de todas as formas. Muito do que acontece na sociedade, de um modo geral, como as mortes dessas travestis, que morrem muito travestis, morrem muito, muito gay, muito homossexual de um modo geral. Isso são reflexos dos nossos atos, da forma como nós nos portamos diante das diferenças, diante da diversidade. O medo é eu ficar medo do preconceito. Portanto, aqui perto da minha casa, tem uma dona que, quando ela me viu, pegou e falou, e começou a criticar, entendeu? De mim, jogar pedra, me arranhou, entendeu? E eu peguei e chamei a polícia para ela. O único lugar que era legítimo, vamos dizer assim, para as travestis, para as transexuais, é a rua, é a prostituição. Então, uma lógica meio perversa de como que esses sujeitos não têm acesso a determinados lugares sociais possíveis de uma certa ascendência na carreira profissional, e ao mesmo tempo a violência cotidiana se dava nas ruas. Bom, eu antes, eu antes eu mexia com turismo, mas por enquanto eu não estou fazendo o trabalho de guia, porque há muita opressão sobre essa parte minha nova, né? Os proprietários de pousada não interessam fazer a propaganda minha como guia turismo, e também os guias não deixam eu conversar com turistas na rua, né? Portanto, no mês, nessa matéria minha, eu falo que não perdi a competência. Uma coisa importante da gente pensar sobre a homofobia é que ela está estruturada e ela é legitimada desde muito cedo, né? Você é criado dentro de um sistema heterossexual, em tese. Existem os casos fora dessa regra, mas todo mundo nasce, cresce e aprende, né? Desde o quarto que é rosa, no máximo um amarelo, e as mães esperam que você se case, né? Que você tenha filhos e você realmente pode fazer tudo isso. Ela tem uma relação direta com o modo como a gente cria, por exemplo, nossas crianças. O problema está na própria educação das crianças. Eu sempre fui criado com muita liberdade, vendo as coisas com muita liberdade. Nunca ninguém pregou homofobia na minha família, graças a Deus. Só que, assim, é uma coisa estranha para eles, entendeu? E eu chegar e contar as coisas que eu vejo que não são mais estranhas para mim, essa convivência que eu tenho muito próxima com lésbicas, com gays, de estar do lado, sabe? De casais e ser amigo e ser próximo. Eu conto para eles e isso gera um pouco de estranheza, sabe? Por mais que eles não possuam um comportamento homofóbico. Quando a gente fala em respeito à diversidade, respeito aos homossexuais, eu acho que uma palavra muito importante é a informação. A pessoa tem medo, ela tem um preconceito, ela discrimina por não conhecer. Todos esses ismos, né? E essas ias, fobias, elas acabam entrando nesse contexto do não reconhecimento do humano como princípio absoluto, inegociável. É... que deve reger o nosso convívio, as nossas formas de interação social. Eu acho que as pessoas precisam e só vão mudar quando passarem por coisas semelhantes de qualquer tipo. Quando eu vim morar aqui em Mariana, vim estudar aqui na UFOP, em 2009, eu comecei a conviver com pessoas de diferentes tipos, diferentes gostos e principalmente homossexuais. Aí eu fiquei um bom tempo, acho que uns quatro meses morando, eu e mais quatro gays. Eu acho que essa convivência, essa proximidade, sabe? Ter pessoas que eu gosto, amigos próximos, puderam fazer com que eu abolisse todo tipo de preconceito que eu tenho, que eu tinha, né? Até um pouquinho, por mais que eu respeitasse, ficasse na minha, mas só dessa estranheza, de gerar essa estranheza, eu acho que tinha um pouco de preconceito. Eu acho que é muito tranquilo, muito de boa, não sei se é uma coisa minha, eu acho que cada um respeita o espaço, não sei se é pessoal de cada um que estava lá, mas sempre funcionou muito bem. Existo como sou, isso é o que basta. Se ninguém mais no mundo toma conhecimento, eu me sento contente. E se cada um e todos tomam conhecimento, eu contente me sento. Eu nunca me assumi e sou aquilo, sabe? Eu gosto de gente, assim, eu já me apaixonei por homem, já me apaixonei por mulher. Minha mãe me chamou no quarto e falou, vamos para ele, acho que a gente precisa conversar. Aí ela sentou na cama e já começou a chorar. Aí eu sentei, assim, no colo dela e comecei a chorar junto, nós dois ficamos abraçados, chorando, 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 chorando. Aí ela pegou e falou assim, você é gay? Eu tinha 15 anos quando eu descobri que meu irmão do meio era homossexual. A minha família inteira, minha mãe, eu e eles, éramos testemunhas de Jeová, que é uma religião super conservadora. Eu me entendo homossexual desde sempre. Eu venho de um meio protestante, então eu vim aceitar mesmo depois que eu vim morar aqui, que eu vim estudar. Que eu passei na universidade. Eu não tive coragem de falar que eu era gay. Porque, tipo, era uma coisa que eu não queria naquele momento. Eu sempre planejei para quando eu já estivesse com a minha vida feita. Não com 15 anos na oitava série, tão novo, tudo tão rápido na minha vida. Eu me revoltei na época com ele. Como que ele pode pregar e ser religioso e ser homossexual? Isso não tá certo e tudo mais. Só que aí eu fui entendendo que ele tava lutando contra ele mesmo. Ele não queria ser aquilo. Ele não se aceitava. Então ele tava sofrendo muito mais do que todo o resto. Não podia ser daquele jeito. Eu não queria. E aí eu falei, nossa, não pode, não pode. Aí nós conversamos, eu peguei e falei assim, então, mãe, eu sou bi. Mas hoje eu sabia que eu era gay. Eu nunca tive problema de falar sobre isso. Até porque eu acho que é como se falasse de qualquer outra coisa. Que faz parte de mim. De gostar de... De ler Sergina, sabe? De gostar de ler... X, de ver tal filme. E de gostar de mulher. Aí eu contei pra uma mais velha. Minha mais falou assim, olha, Rafaela, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente vai conversar com ele e ver se a gente pode ajudar ele de alguma maneira. Porque ele é nosso irmão. E a gente tem que amar ele do jeito que ele é. Queria pegar mais leve com ela. Porque pra ela era... Eu sabia que ainda ia ser bem difícil. Pra minha família inteira. Aí ela falou que eles iam tentar aceitar. Só que eu tinha que saber como que era a sociedade. Aí eu falei assim, mãe, a sociedade é muito de boa. Porque na minha sala foi muito de boa. Só que eu não sabia que a sociedade não era a minha sala. E minha mãe sempre desconfiou. Mas nunca teve certeza. Depois que eu saí, que eu fiquei mais velha e tudo mais. Mas eu fui conversando com ela. Não, mãe, é realmente. Ele é. Tem que aceitar, tem que respeitar. Então hoje eu tenho uma relação abertíssima com o meu irmão. A única resistência que eu enfrentei na minha família foi o meu irmão mais novo. Até hoje ele não aceita muito bem. A partir do momento que as pessoas ficaram sabendo que eu era gay, então já começaram a vir com retaliações. Depois que eu mudei, nossa convivência melhorou bastante. Ele me liga de vez em quando. Mas antes de eu mudar, não. Antes de eu mudar, tipo, ele trancava a porta do quarto para eu não dormir no quarto, porque a gente dividia quarto. Hoje eu me aceito muito mais. Hoje eu me sinto livre. Eu sei que eu perdi bastante tempo na minha vida dando ouvida a que outras pessoas passavam, aos limites que me passavam. Eu sou assim, eu nasci assim. Não é eu escolhi ser assim. Não é uma escolha, não é uma orientação, não é uma opção sexual. Eu me sinto como uma mulher. Até eu sou muito frágil. Choro muito. Choro muito. Porque às vezes quando a pessoa me zomba de mim, eu chego em casa e choro. Para a vida cotidiana é mais interessante que você se assuma a gente. Muitas vezes eu pensava. Mas... e o medo. Mas um dia eu falei assim, eu vou assumir e pronto. Como a sexualidade não é uma escolha, ninguém levanta de manhã e fala, Ah, eu vou ser gay, né? Como se fosse escolher uma roupa para vestir. E vou superar. Estou sendo uma guerreira. Porque a coisa melhor que tem é a gente ser, a gente assumir o que é. É importante a gente não desconsiderar o ponto de vista humano. Por exemplo, você vê muitas pessoas lutando por uma causa de um casamento, uma legalização de um casamento homossexual. Enquanto as pessoas poderiam simplesmente lutar pela legalização de um casamento com conhecimento, com plena consciência dos seus atos. Simplesmente seres humanos que possam fazer isso, independente do sexo, da condição sexual, da raça ou como for. O que está em jogo quando se entra na discussão da diferença é a questão da dignidade humana. Quem tem direito à dignidade? Todas as pessoas têm o direito de ser o que é. Eu acho que isso é a questão mais importante. É a liberdade de você amar. E nesse amor você pregar a paz, você pregar o respeito e tudo mais. Se você realmente ama alguém, você tem que ir sem ter a obrigação de se definir isso ou aquilo. Eu acho que o respeito é a palavra. Eu acredito que as pessoas devem ter respeito, como eu respeito qualquer pessoa. Cada um por si. Como você se vê no mundo, nas suas relações mais próximas, é no sentido de cultivar a questão da aceitação. Eu não tenho que combater também um homofóbico, nem aceitá-lo. Mas é no sentido de que todos nós estamos aqui, todos nós existimos aqui. E fazemos parte, né? Uma coisa se reflete na outra, as nossas ações se refletem no outro. E eu acho que a gente tem que ter cuidado um com o outro. Eu procuro principalmente ressaltar a questão do respeito e da igualdade. Tem que aceitar, tem que respeitar. Sem invasão de espaços, sem invasão dos outros, né? Dos pensamentos, dos desejos dos outros. Sem invasão. Eu trocaria o tolerância por respeito mesmo. Quando você se entender, gente, que pode gostar de outra gente, sendo homem, mulher, travesti, transexual, você vai saber respeitar, você vai saber amar como se deve, você vai saber conviver de maneira saudável. Então, que respeite. O lugar de meus pés está lavrado e ajustado em granito. Rio-me do que dizem ser de solução. Conheço bem a amplitude do ser. Rio-me do que dizem ser de solução. Para conhecer um pouco mais sobre as questões de gênero e sexualidade, conheça o Núcleo de Estudo de Gênero Pagu, da Universidade Estadual de Campinas, através do endereço www.pagu.unicamp.br. Fique por dentro das discussões do Coletivo de Diversidade Sexual Batalho, de Mariana, Minas Gerais, através da página do Facebook www.facebook.com.br. Coletivo.batalho. Curta, compartilhe, conheça. Até o próximo Doc Universidade. Fique por dentro do Coletivo de Gênero Pagu. Um, dois, três, quatro.